O que é o global Mídia Group? Desde o início, o Global Media Group deu provas da sua constante capacidade para antecipar as tendências do mercado. Hoje, afirma-se como um dos maiores grupos de mídia em Portugal e marca presença nos setores da imprensa, rádio e internet. Os avanços tecnológicos têm vindo a mudar não só a forma de consumir informação, mas também o tipo de informação consumida. Cada vez mais exigentes e seletivos, os consumidores online concentram-se apenas nos conteúdos que lhes oferecem relevância. Atento aos seus hábitos e preferências e ao desafio que estes representam para os anunciantes, o Global Media Group lança agora uma nova unidade de negócio que conta com toda a excelência e credibilidade inerente às suas marcas. Mais um capítulo da nossa história que queremos continuar a escrever consigo. Na Global Media Group Storyteller, desenvolvemos estratégias de conteúdos adaptadas aos objetivos dos anunciantes e à nova realidade de consumo de mídia no formato digital. O Storytelling vem complementar a publicidade tradicional e reforçar o valor da sua marca com narrativas criadas à medida. E porque não há duas marcas iguais, também não há duas histórias idênticas. Para contar a sua, contamos com dois conceitos complementares. Native Advertising é uma forma de publicidade digital não intrusiva. Conteúdos úteis e relevantes conquistam a atenção do leitor sem interferirem na experiência de navegação. In News Subtilmente inseridos na home page, a par dos conteúdos noticiosos. In Hour Ocupam a localização mais premium do site, o topo da home page. Pop-up Sem localização fixa, destaca-se da página para surpreender o leitor. In Related Sugestões de acordo com as preferências demonstradas pelo utilizador. Content Marketing Histórias contadas por quem sabe, em linha com o perfil editorial das publicações onde se encontram inseridas. Histórias que informam, entretaem, envolvem a audiência e geram valor. Parallax Um formato impactante, ativado pelo scroll down. Galeria Permita ao leitor a opção de seleção entre vários conteúdos disponíveis. Clickly Imagens ou texto ganham vida num anúncio interativo. Bloco Content Um bloco exclusivo para divulgação de conteúdos na home page. De forma a potenciar a sua história, concebemos propostas customizadas. Estabelecemos assim um diálogo e uma relação próxima e mais duradoura com os consumidores. Tornámos-los protagonistas da história que contamos. Para isso, reunimos uma equipa multidisciplinar. Especializada na criação e distribuição dos melhores conteúdos. Verdadeiros contadores de histórias, experientes nas mais diversas áreas. A Global Media Group Storyteller oferece-lhe um acesso privilegiado ao seu público-alvo, através de alguns dos principais títulos da imprensa nacional. A nossa ambição é uma, estar ao seu lado, no processo de construção de marcas fortes, com posicionamentos bem definidos. Somos o parceiro com quem pode sempre contar, seja para contar a sua história ou para rentabilizar o seu investimento. Contamos com uma vasta oferta, repleta de potencialidades e adequada a objetivos distintos. Foto e texto. Reportagens ou artigos ilustrados por fotografias, incluídos em todas as nossas soluções. Infografias. Uma história contada visualmente. Organizada de forma clara e apelativa, a informação é rapidamente assimilada. Entrevistas. Opiniões de personalidades influentes nas áreas de interesse da sua audiência. Podcasts. Conteúdo áudio de publicação regular que contribui para um incremento de fidelização dos utilizadores. Vídeos. Uma ferramenta dinâmica e extremamente partilhada. Streaming. Perfeito para criar engagement em tempo real. Blogs. Prima um pelotão coloquial utilizado e pelas atualizações frequentes. Sponsorship. Simples e direto, gera notoriedade e identificação. Fale connosco e descubra novas formas de contar a sua história. Global Media Group Storyteller. Histórias que contam.